Nossa, voltei a filmar só pra vocês verem, tá passando mal ali, ó Olha lá Tá engasgado Ai, caralho Come filho de uma rapariga Tá passando mal, olha lá, tá atalado nele Ei, gente, deixa eu falar pra vocês, o zóio é maior que a barriga mesmo, hein Olha lá Será que ele vai fazer alguma coisa? Olha lá, não consegue descer o trem, tá travado no estômago, na garganta Olha lá Eu mereço, hein Zoião Zoião Olha lá, olha o rabo na boca O bico dele O peixe não desce na barriga, não cabe no estômago, olha lá Tanto que o bicho é zoiudo Ah, mas engoliu Engoliu, mas não, olha lá, não engolha Fica lá, o rabo tá pra fora, né A cabeça dele lá, no bico Ó Não dá pra vocês verem aí, ó Ó, ele tá com o rabo do peixe no bico, mano É mole? Ele já tinha comido um grandão, agora comeu mais um Bicho zoiudo, viu Agora vai ficar passando mal aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau